E aí rapaziada que assistiu o Aftermath, estamos de volta! Eu sou o Fabrício e hoje, mais um Conselhos Lúdicos pra vocês! Lembrando que esse programa é um oferecimento dos apoiadores do Aftermath. Se você ainda não é apoiador, você tem mais uma semana pra se tornar apoiador do Aftermath via PicPay e participar de sorteios de jogos maneiríssimos. Esse mês, quem for nível compad e nível brother, vai participar de um sorteio exclusivo de um Terraform Mars, mais uma bolsa irada da Turnus. São dois sorteios, um pra cada item. E independente do nível, tem sorteio de um monte de jogo bacana, de um monte de kit legal. Então vira apoiador do Aftermath, que a partir de 10 reais você já tá participando desses sorteios mensais. Tem também os nossos patrocinadores que ajudam a gente a continuar criando conteúdo. A Estante 42, que é uma loja física da Tijuca e online também, que despacha pra todo o Brasil. Na descrição do vídeo tem um link para a Estante 42, vai lá, faz a sua compra, pode retirar em mãos no Rio de Janeiro. Ou seja, só sucesso. E a Turnus, que faz as camisas que o Aftermath veste nos eventos, faz essa bolsa irada que eu sorteio, só faz conteúdo bacana. Tem caneca, porta-lado de couro, enfim, uma ótima parceira com ótimos produtos de qualidade. Na descrição do vídeo também tem um link pra eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro Aftermath. Antes de começar as perguntas, eu quero lembrar que todo mundo que é apoiador do canal tem preferência pra ter a sua pergunta lida aqui no programa. Então, além de participar dos sorteios, grupo do WhatsApp, Discord, jogar comigo digitalmente, jogar comigo presencialmente aqui no Rio, quando tem evento, você tem a preferência pra ter a sua pergunta lida aqui. Vamos começar aqui com o Vanderlei Jorge. Fabrício, qual foi a partida mais longa que você já jogou na vida? Valeu a pena? Sem dúvida nenhuma, valeu a pena. E foi uma partida de Twilight Imperium 4. Ela levou exatamente 8 horas. A gente chegou 11 horas, 11 e meia. Aí levou ali meia hora de explicação, meio dia começou. E, meu irmão, a gente comeu durante o jogo, mano. A gente ia jogando, ia lá pra comer, aí perguntava se queria copiar a ação. Ah, não vou copiar, não vou fazer, não sei o que. A gente ia discutindo e comendo, não parou. Eu me lembro que 8 horas, 8 horas, não chegou a ser nem 8 horas não, foi até menos. Porque 8 horas eu tava, 8 e 10, eu tava pegando o Uber, porque eu tinha um aniversário pra ir. Eu fui direto pro aniversário de uma amiga minha e valeu muito a experiência. Twilight Imperium é sensacional. Pra mim, esses jogos que demoram muito, cara, eles sempre te entregam uma boa experiência. Dificilmente você vai ter um jogo muito demorado e que não te entrega nada, não te entrega uma história pra contar. Quem não viu, eu fiz um time-lapse dessa partida de Twilight Imperium. Procura aí no canal, que tem o review do jogo e tem esse time-lapse que mostra toda a partida rapidinho. R-Zib. Fabrício, em jogos onde a pontuação é visível, você faz seu jogo ou tenta bloquear o oponente? Cara, bloquear o oponente é o normal de todo jogo. Você quer pontuar mais do que o outro jogador e, às vezes, você tem que fazer isso bloqueando as melhores ações pra ele. Eu não vejo isso como um problema, não. E também não é nem só em questão de pontuação visível, não. Tem jogo de conteúdo escondido, de pontuação escondida, que você mais ou menos já tem ideia de o que o cara tem que fazer pra ganhar mais pontos e vai lá dar uma sacaneada nele, sacou? Você vai fazer aquela marcaçãozinha ali, próxima uma do outro ali, e fazer aquela... E é saudável. Só que eu não vejo problema nesse lance de, ah, ficar marcando o outro. Tem que marcar. O que não adianta é você ficar marcando só uma pessoa e deixar outra disparar, né? Tem jogos que quando tem número ímpar de pessoas jogando, rola isso. O cara, tem sempre uma pessoa que vai ficar sobrando e pode se destacar. Então, isso é a única coisa que estraga nesse termo bloquear o outro. Do Emerald Pack, você investe na versão deluxe dos jogos? Cara, não e sim. Por que não e sim? Se o jogo tem moedas e moedas de metal, eu não faço muita questão. Mas tem jogo que, cara, o cara capricha pra fazer uma moeda escrota. Por exemplo, Panamá, que são um jogo que eu mais curto de jogar. E as moedas dele são bem fedorentas. Eu gostaria que tivesse uma versão deluxe dele com umas moedinhas melhores, de metal e tal, porque é muito ruim. Mas eu não tenho esse... não sei se é chamar de ego, né? Mas essa vontade de ter caraca, ter uma edição deluxe. De repente, de um jogo preferido meu... Por exemplo, se sair uma versão deluxe do Gaia, cheia de sacanagem, cheia das putaria, talvez eu queira ter. Mas de ter versão deluxe de todo jogo, ou qualquer jogo, não me enche muitos olhos, não. Aqui do Brother Isaac, que tá desde o programa 1, mandando perguntas, é sensacional. Olá, Fabrício. Olá, Isaac. Já pensou em mudar o cenário do canal? Cara, isso aqui não é cenário. Isso é o meu quarto. Eu tô dentro do meu quarto, cara. Minha cama tá ali atrás, o armário tá ali, já tem jogo pra cacete, não sei mais o que eu faço. Tá lotado de jogo. Então eu não tenho que mudar porque não existe cenário. Talvez um dia, quando eu tenha um local só pra gravar, aí eu posso ficar mudando cenário, criando cenário novo e tal, não sei o que. Por enquanto, isso aqui é meu quarto. Eu não mudo nada, meu irmão. Isso aqui eu boto a câmera, ligo e saio falando. Então não tem o que mudar, o que não existe. Lucas Rodrigues, nunca joguei Pandemic. Acho bem legal o Pandemic Resposta Rápida. Posso começar por ele sem o menor problema, cara. Eu sou completamente contra essa parada de Ah, tem o 1, tem o 2. Aí eu tenho que jogar primeiro o 1 pra depois jogar o 2. Eu vi muita gente fazendo isso com Arcadia Quest. O Arcadia Quest Inferno, que teoricamente é o 2, veio muito melhor do que o primeiro. Aí tinha gente que queria jogar primeiro tudo do Arcadia Quest primeiro lá, pra depois poder jogar do inferno. Cara, isso não faz o menor sentido. Zombicide, joga o que você puder jogar, cara. Não precisa jogar o primeiro, o segundo. Pra mim não tem dessa não. Cai dentro do Resposta Rápida, joga. E depois, se você conseguir o Pandemic normal, cai dentro do Pandemic normal também. Não tem essa, não tem continuação. Não é série de TV que você precisa ver na ordem, não, cara. Joga, vai ser feliz. Até o Zombicide, que tem uma historinha que é contada de um pra outro, tu pode jogar na prisão, pode jogar depois no shopping, sempre ali. Pode jogar no que você quiser, que é só sucesso. Marcelo Falcão RJ. E aí, meu cumpadre, beleza? Quando você decide que um jogo não deve mais fazer parte da sua coleção? Quando eu não tenho mais vontade de jogar ele ou quando ele não está vendo mesa. Por exemplo, eu entrei num projeto agora de trabalho de arquitetura e eu fiquei meio sem tempo. Mas eu preciso urgentemente diminuir essa quantidade de jogo que tem aqui. Jogos meus próprios, eu devo estar na casa, sem contar os pequenininhos que ficam aqui, devo estar em 70, 75 jogos. Com mais os pequenos, passa de 100 fácil. Eu estou pensando seriamente em ficar com 40 jogos que eu quero. para vender 30 jogos aí. Tentar me livrar, botar para vender. E o meu critério é esse. Quando um jogo não vai muito para a mesa, quando eu não tenho interesse, o critério mais fácil é, um amigo meu tem. Se um amigo meu tem um jogo que eu tenho, eu já boto para vender. Hoje eu estou melhorando esse critério. Se as lojas que eu frequento têm esse jogo no acervo, já é um ponto para ele ser vendido também. Sacou? E o último quesito é quando eu não curto mais o jogo, não estou mais afim de jogar, eu boto ele para vender. Uma outra coisa que eu levo em consideração é se ele é vendido no Brasil ou não, se ele só é vendido lá fora. Tem um jogo que eu gosto muito, que é o Skyliner, e ele não é mais distribuído para o Brasil. Então não adianta eu vender para depois comprar, que eu não vou conseguir. Então o meu critério hoje é esse. Primeiro, se um amigo meu tem, eu boto para vender. Se a loja que eu frequento, eu boto para vender. Se eu não estou mais afim de jogar ele, não tenho mais aquele tesão, eu boto para vender também. Outra do Marcelão. Você curte jogos do Vital Lacerda? Gosto muito, é um dos meus designers favoritos. Eu curto muito o conteúdo que ele cria, cara, porque ele é bem pesado e bem temático. Ele não faz um jogo pesado onde o tema é colado com cuspe. Lisboa, para mim, é sensacional. É poesia em forma de board game. É muito irado, muito bacana. E pretendo jogar mais jogos dele. A escola portuguesa, no geral, é bem boa. Eu sou muito fã do Panamax, que é do Gideori, do Nuno Soledad. Tem mais um agora que eu não me lembro o nome. Sou muito fã deles. E tem o Vital Lacerda aí com Lisboa, com The Gallerist, Vinhos, um monte de jogo maneiro aí dele. Enfim, curto muito ele. Pena que, como são jogos pesados e demorados, a gente não está jogando toda hora. Agora vamos começar a ler as perguntas dos seguidores do Aftermath no Instagram. Para quem ainda não pescou, na semana que esse vídeo vai ao ar, no domingo e na segunda, eu abro para perguntas no Instagram. Então, se você não segue o Aftermath no Instagram, vai lá, procura por AftermathBG e segue a gente. Você gasta uma grana no jogo, bota na mesa e o seu grupo da fiel não curte. O que fazer? Ainda manda o kkk no final. Cara, já aconteceu isso várias vezes. Eu não tenho nenhum pudor em vendê-lo. Se eu gostei muito do jogo, vou ficar com ele. Mas se eu também não sentir que o jogo é aquela parada toda, cara, eu boto para vender sem problema nenhum. A gente na fiel, a gente tem muito essa liberdade. Acho que é porque a gente já se conhece há tanto tempo. Eu, o Márcio e o Guilherme, a gente já se conhece há quase 20 anos. Vai fazer 20 anos agora. Foi em 99 ou 2000 que a gente começou a jogar junto. Sacou? O Henrique está a menos tempo, mas o Henrique também é outro que joga na cara e vamos embora. Então a gente tem essa liberdade de vir e falar, pô, não curti, gostei. Do mesmo jeito que a gente gosta, a gente fala, caraca, gostei muito desse jogo. Na semana retrasada, eu joguei o Fallout, cara. O Guilherme, que é brother meu, que é fã do jogo digital, ficou maluco, gostou absurdamente. E, ah, não sei o que, eu vou comprar o jogo. Falei, cara, eu tenho. Você quer ficar com ele na sua casa? Eu deixo ele na sua casa. Não tem problema nenhum. Então a gente tem essa liberdade na fiel. Então a parada é essa. Se a galera não gostou, meu irmão, bota no Ludopide. Essa aqui é bacana. Ainda há espaço para mecânicas revolucionárias? Ou entramos em um platô? Cara, entramos mais ou menos, né? A última mecânica propriamente dita foi a deck building, quando o Domínio foi lançado. E eu acho que já tem uns 9 anos, né? Tem o Domínio é 2000? Por aí. Tem uns 9 anos que isso aconteceu. Depois a gente foi picotando, né? dentro das mecânicas já existentes. Tendo variações de mecânicas existentes. Mas quem vai dizer isso são os designers, cara. É quem cria jogo que vai dizer quando que vai ter um outro boom aí, uma outra parada nova, uma outra coisa que vale a pena assim, destacar como uma nova mecânica. O Board Game Geek está fazendo um trabalho desse, né? De catalogar novas mecânicas e tal. Eu acho interessante. Mas é o mercado. São os designers aí que tem que dizer qual é. O que você acha que vende Essen para o Brasil? Cara, eu não parei muito pra ler as listas de Essen, do que me empolga, não. Mas, a cada dia que passa, fica muito mais fácil. Aliás, a gente não tem que se preocupar com isso, né? Porque fica muito mais fácil as editoras trazerem os grandes lançamentos de Essen pra cá. A galera tá chegando lá, eu acompanho todo mundo no Instagram, tá todo mundo em Essen. Sacou? Todas as editoras, todos os donos de editoras estão lá. Então chove coisa, né? Vai ter ali mó galera pegando. Então, pra mim, eu acho que do top 10 que botou no BGG, daquela lista do top 10, uns 8 a 7 já tem certo sendo lançados no Brasil. O resto vai pegar. Nome mesmo, aí é apostar muito. Eu também não joguei muitos dos jogos, né? Eu não tenho muita ideia dos jogos que vão ser lançados em Essen pra poder balizar o perfil de cada um. Mas é aquilo, cara. Tá muito fácil pras editoras trazerem entrar no print mundial, vai chegar lá, fecha o acordo, já imprime, lança simultaneamente com o mundo inteiro. É só sucesso. Acho que hoje isso não é mais uma preocupação pra gente. Não a gente era, né? A gente vai falar aquela tensão de cara, será que alguém vai trazer? Será que alguém vai trazer? E tal. Hoje não, meu irmão. Todo mundo vai trazer. Faz um top 10 board games do Cthulhu. Cara, essa pauta existe, mas não é um top 10 meu. Ele é um programa onde eu chamo dois especialistas em jogos do Cthulhu, dois amigos meus, pra gente fazer uma lista dos melhores jogos de Cthulhu, num ranqueamento. o que você acha qual é o melhor jogo de Cthulhu, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Só que a gente não consegue, a gente tá desde o início do ano, cara, vai fazer um ano que a gente pensou nessa pauta, mas a gente não consegue se reunir pra poder gravar. Beleza, mas agora que tu levantou essa bola aí, vou mandar mensagem pra galera aqui pra ver se a gente consegue fazer isso antes do final do ano. O que eu acho difícil, mas vamos tentar. O que você tá achando do Dwarf's Spring que começou agora no Kickstarter? Cara, não tem muita coisa pra achar não. Eu não joguei. Nem o Winter eu joguei. O único que eu joguei, o último que eu joguei foi o Outono, o Fall, que eu gosto bastante, mas o Inverno. E esse agora eu não faço a menor ideia. Então, infelizmente, cara, eu não tenho como te ajudar, não tenho como emitir opinião. tá bem complicado conseguir jogos da editora que lança o Dwarf's no Brasil pra poder criar conteúdo, jogar e experimentar, tá bem complicado. Mandar vídeo de explicação de regras de jogos mais complexas para o grupo é válido? Cara, eu entendi o que você tá falando, né? Você vai marcar uma jogatina, tem um jogo e você manda as regras pro pessoal e se acostumando. Isso é normal. Eu acho que isso tem que ser uma cultura do teu grupo ali. Na minha é normal. Quando eu vou jogar algum jogo, dificilmente quando o Henrique bota um jogo, a gente consegue ver conteúdo antes porque ele tem jogo de Kickstarter, coisa que ainda não foi lançada e tal. Mas quando o Márcio ou o Guilherme escolhem um jogo, ou a gente já jogou ou é um jogo novo que tá no mercado. Então dá pra você ver alguma coisa chegar com uma noção. Tanto que a ideia dos vídeos de regra do Aftermath é isso. É o cara chegar com uma noção. O cara não precisa ver um vídeo de 20, 30, 40 minutos só de regra. Ele vê 10 minutinhos de regra ali do Aftermath, 8 minutinhos no máximo e já tem ideia de como o jogo funciona, facilita na explicação. Então eu acho que você tem que começar a criar essa cultura no seu grupo. Da galera começar a aprender os jogos antes de chegar na jogatina. Fala, Fabrício, qual é o melhor jogo pra você do Alexander Pifster e um do Felge? Cara, o Pifster tem bastantes jogos que eu gosto e ano que vem o projeto principal do canal vai ser os meus preferidos de cada designer de jogos que eu curto. Eu gosto muito do Great Astronom Trail, mas ele tem ali umas coisinhas que é meio programada de pegar, de fazer um rush pra pegar o vaqueiro. Então geralmente quem pega mais vaqueiro do que os outros ganha a partida e isso me incomoda um pouco. Então, assim, no geral, seria o Bombasa. O Bombasa, tirando o tema do Bombasa que me deixa um pouco abalado, o Bombasa é um bom jogo. Eu gosto bastante dele, seria o meu preferido. E do Felge é fácil, cara. Castles of Burgundy. The Castles of Burgundy é o meu preferidaço do Felge. Eu gosto muito dele, pra mim é um puta jogo. Discoveries ou Torres de Arcanos. Num primeiro momento, Discoveries é o corto mais do que o Torres de Arcanos. Mas o que você quer, propriamente dito? Um jogo de rolamento de dados, de dados selection? O que você quer? Tem o Bang&Dice game aí que rola dados e seleciona dados que é melhor do que esses dois aí, mano. Como lidar com amigos que bebem e falam palavrão na jogatina? Cara, se for num lugar privado, ou seja, na casa de alguém, não vejo problema nenhum. Pode beber, pode falar palavrão, não tem problema nenhum. Quando é em loja, falar palavrão é complicado porque você atrapalha as pessoas na mesa do lado. E beber jogatina sem beber não é jogatina, cara. Eu não bebo bebida alcoólica, mas eu bebo muita Coca-Cola, muito refrigerante, água, durante a jogatina. E se a galera quiser beber cerveja, vinho, já fiz jogatina, a pessoa bebia vinho. Tem problema nenhum. Pode beber à vontade e tal. Mas é aquilo, né? Quando começa a falar palavrão, cara, porque o cara já meio que perdeu o controle, fica até mais fácil pra você vencer, fica mamatinha, sacou? Pra mim, eu tenho essa cultura dos amigos próximos estarem jogando e tal, não sei o que. Eu só acho o lance do palavrão meio inconveniente quando você tá num lugar público, numa loja, por exemplo. O que falar pra alguém que fala mal de quem joga Ameritrash? Procurar o que fazer. É melhor coisa que tu pode falar pra ele. Procura o que fazer, meu irmão. Vai procurar outra coisa aí. Eu acho isso ridículo, cara. A categorização é só pra gente poder balizar o que é cada tipo de jogo, mas rolar uma segregação, isso é ridículo, cara. É ridículo. É como se você não pudesse gostar daquilo, não pudesse gostar daquilo, que você é melhor ou pior. Isso é ridículo. O Zumbi 7 é um dos meus jogos preferidos e o meu top 1 é 1 euro. Sacou? Eu não vejo problema nenhum nisso. A gente tem que parar com essa palhaçada, cara, de... Ai, você gosta de rolar dados? Isso complica o crescimento do hobby, a expansão do hobby. Tem gente que reclama que a editora só traz joguinho bobo, mas é um joguinho bobo que vai espalhar e vai trazer mais gente pra dentro. Entendeu? E jogos euros pesados são bons pra quem gosta. Eu curto Lisboa, Gaia Proja, que são os meus jogos preferidos. Mas eu não deixo de jogar meu zumbi sidezinho ali, porque eu gosto bastante dele. Então eu acho isso uma palhaçada. Vira pra ele e fala assim, meu irmão, arrumar o que fazer. Sacou? Eu podia ser mais agressivo, falar outra parada, mas mandar arrumar o que fazer já tá no caminho bacana. Bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Beijo, forte abraço, demais!